Olá, bom dia, com vocês de novo aqui, fazendo o ritual no terceiro dia de luna nova, com a Mãe Manjá. Aqui, poderes mirar? É aqui na Mãe Manjá, no aquário, certo? Não tô com a grande que está no meu gongá. Então, vamos lá. É pra prosperidade, certo? É o ano, no final do ano, sempre comemoramos, as pessoas têm mania de entrar no mar no final do ano. Então, no frio aqui, eu vivo em Corunhão, vocês não sabem em que país estão, mas cada santeira tem suas maneiras, cada religião tem suas maneiras. Então, o dia de Mãe Manjá já se foi, já se comemorou, nós procuramos fazer as obrigações dela, os desejos para o próximo ano, desde os dois meses pra cá, já começamos a fazer por 2018. Vamos lá, professor. Seis da tarde, no primeiro melão, pega às seis da tarde, com a ajuda do São Miguel Arcanjo da Mãe Manjá, certo? Vocês no primeiro melão escrevem o seu nome a lápis sete vezes. No segundo melão, o pedido 21 vezes, nesse melão no segundo, certo? No terceiro melão, o nome do seu anjo da guarda. Se não sabe o nome do anjo da guarda, pode pedir para o canjo Gabriel ou Rafael. Gabriel ou Rafael. Se não sabe o nome do anjo da guarda, vai colocar no terceiro melão. Escrito 21 vezes ou três vezes no terceiro melão. Mas tem que saber o nome do anjo. Ou se não sabe, pois Gabriel ou Rafael não pode pôr anjo da guarda, protege-me. Não. Certo? Nesta luna, terceira dia, e deixou, na hora que está escrevendo, por favor, deixou a varita de incenso queimando. Quando terminar o incenso, você pega com um pouco de terra. Se você tem planta em casa, põe um pouco de terra em volta ali da tua casa. Ou seja, da planta da tua casa ou da planta do teu negócio. Quer varrer na lua nova? Não quer varrer o pó? Tirar? Eu não creio que seja necessário na luna nova. Então, você só pega a terra. Ficou no dia 21 para o dia 22 na luna. Depois das quatro da tarde, no dia 22, veja bem, você leva isso no mar. Certo? Na orilha do mar, oferecendo para a mamãe em manjar. Certo? Com todo o teu agrado, com todo o teu coração e espera o resultado. Outro, para a mamãe em manjar, que está aqui, olha só. Dá uma assinada aqui na em manjar, por favor, aqui dentro do aquário. O peixezinho. Quem tem, pode comprar um peixe azul, uma beta ou qualquer peixe azul e oferecer para a mamãe em manjar. Certo? E verá o resultado dentro de casa, hein? Mas não um judio do animalzinho, hein? Por favor, vale? Cuidado, porque... Bom, não vamos entrar ainda. Corremos. Para a prosperidade. Uma vela de sete dias, azul. Azul. Uma bolsinha de tela azul clarita, que você mesma pode fazer se você tem tela em casa, como eu ensinei nos outros vídeos. Vai ter que correr a tela, cortar, certo? E coser você mesma com a linha virgem e com a agulha virgem. Hein? Deixar na luna 24 ou 23 para 24. Lá, das seis da tarde foi feito aquela tela, aquele saquinho, certo? Colocou o nome na vela de sete dias, o teu nome completo e na hora que você vai acender a vela, ao às seis, começa a fazer o ritual, às nove, dez, já tem que estar preparando para acender a vela. Acho que às sete da noite a vela já pode ser prendida, hein? Porque dependendo do país, a lua, a luna já empeça a aparecer. E pedindo sempre o permisso ao teu anjo da guarda, ao seu anjo da guarda. Se não sabe o seu anjo da guarda, pede a proteção do arcanjo Miguel. Colocou o saquinho, terminou esses sete dias de restante de luna nova, quando terminar, você pode jogar este, este censo, certo? Este censo, com a pedra de cristal, que você tem que colocar também, uma pedra de cristal. Também nesse trabalho, e também no trabalho do melão, que eu acabei de falar, desculpem, hein? De coração, coloquem também uma pedrinha de cristal, bruto, cristal bruto, tá? Cristal, cristal, hein? No de melão e nesse também. Então, vocês colocam essa pedra na luna. E na hora que terminar esses dias de luna, que ficou na casa, lá a vela terminou, vocês colocam dentro da bolsinha. A pedra e os restos da vela, com os pedidos e com o teu nome, que você escreveu na vela, certo? Logo, você pega um pouquinho, um pouquinho de terra e de açúcar da tua casa, da tua terra, da planta, do jardim, não sei o que você tem na tua casa. Colocou, antes de terminar a luna nova, certo? Pedindo a proteção também da Sagrada Família, hein? Olha bem o que vai pedir, por favor. Certo? Não ponha grana de arroz, nem grana de nada. Só pega terra e açúcar, fechou aquilo ao meio do dia, no último dia, um dia antes da lua terminar, lua nova. Fechou, cerrou com a lina e com costura e vá ao mar e jogue isso para a mamãe em Manjá. Mas dê sete, nove passos para trás. Reze sete Ave Marias, sete Padre Nosso e uma salve. E peça à Sagrada Família, a mamãe em Manjá e a São Miguel, que eu lhes defenda e que no ano 2018 possa conseguir tudo aquilo que vocês querem. Pois, muito axé da mamãe Oxum e muito odofuiabá, da mamãe em Manjá e da proteção da Sagrada Família e São Miguel. Amém.